Pessoal, o Internacional fez de novo. Eu tinha visto isso algumas semanas, uma semana pra trás, e eu não tava acreditando, mas fez de novo. Fez outra camisa Baconzitos. E agora, essa aí é a terceira camisa de 2020. Pra 2021, ela fez uma camisa Baconzitos disfarçada. Gente, não sei, parece que a Adidas escolheu o Inter como laboratório de estranhezas e esquisitices. Novamente, um modelo muito simples. Olha essa manga aí, só com um fiozinho branco. É, olha, o ombro também branco. Não sei como que a camisa é atrás, mas eu quis gravar pra mostrar pra vocês que... Sei que essa camisa tava escolhida desde dezembro do ano passado. Mais uma vez, como não fazer camisa? Qual o sentido dessas listras horizontais na camisa? Elas são o quê? Elas mostram o quê? Alguma coisa a ver com o estádio? Olha, eu não sei. Vai ser de novo, vai disputar de novo esse ano, das camisas mais feias já lançadas por time da Série A. Eu acho que na Série A vai ser difícil o Inter não sair campeão de feiura. Deixa eu ver com o feiura. Obrigado.